Fala galera, estamos de volta com a nossa série Correndo para Vencer Uma série muito antiga aqui do canal, uma série pré-histórica, diria eu E quem não conhece essa série, deixa no card o link do primeiro vídeo da série Pra vocês conferirem como que era, né? Eu pegava aqui a Liga Pro, a Pro League, na época era um duelo, né? Na verdade Era um duelo aleatório, a gente pegava o duelo e simplesmente corria com alguém aleatório Até vencer e chegar no maior nível da Pro League Então, dando continuidade a essa ideia, um quadro que está ressuscitando aqui no canal Eu tive a ideia de fazer exatamente isso, de novo, né? Voltar a fazer isso, que é basicamente a gente pegar aqui essa Liga Pro Fazer uma corrida aleatória com alguém, em alguma pista a gente vai correr duas vezes Duas ou três, ainda vou ver aqui Porque é uma volta por corrida, né? Seria bem curtinho o vídeo se fosse apenas uma corrida Então vamos ver se a gente faz pelo menos duas em um vídeo pra ver o duelo Os duelos que saem do vídeo de hoje aqui no F1 Mobile, né? E aí vocês devem estar me perguntando por que não saiu o vídeo de Monoposto Por motivos óbvios, né? O Monoposto é um jogo que ainda está cheio de bugs, bugs bobos Aqueles bugs lá do acelerador, é impossível correr naquele jogo Então, eu literalmente não consigo fazer nenhum vídeo lá Por isso que a gente vai agora aqui na Pro League do F1 Mobile Ver o que dá, qual é a corrida que aparece aqui E eu vou pegar um carro aleatório, tá pessoal? Eu estou com três carros aqui já, agora vai ser em Miami Peguei três carros, comprei os três, né? É, Aston Martin, eu vou correr de Aston Martin Eu estou querendo muito pilotar com esse carro E bom pessoal, vamos ver o duelo que vai sair daqui E bom pessoal, vamos ver o duelo que vai sair daqui E bom pessoal, vamos ver o duelo que vai sair daqui Bom pessoal, vamos lá Estamos aqui nesse duelo Vai começar aqui o grande prêmio de Miami No modo duelo aqui no Correndo Pra Vencer E o Brasil já começa lá na liderança Na liderança do adversário Muito bom, vamos aqui na cautela Vamos aqui na cautela Ó, segura esse carro Segura, não quero bater em ninguém Não quero arranjar encrenca com ninguém Meu Deus do céu Vamos lá Segura Segura um pouco Joga de lado Mateu o Brasil Encontra uma besta E consegue fazer ultrapassar ele pra cima da Ferrari E do Max Verstappen Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa senhora Nossa, perdemos tudo quanto é tipo de colocação, hein? Agora a gente se ferrou Agora eu quero ver esse desfecho Como é que vai ser o desfecho dessa corrida? Xiii Mateu o Brasil agora vai ter que tentar ultrapassar essa galera toda aqui da frente Vamos conseguir, hein? São sete décimos de diferença De desvantagem Não é tanto assim, ó A gente vem, ultrapassa Um, dois, três, quatro Vai cinco, vai cinco, vai cinco, vai cinco Mateu o Brasil Cinco ultrapassagens de uma vez Espetacular Muito bom E agora a gente vai pro desfecho final dessa corrida Vamos lá, ó Faz a chicanezinha, beleza Esse é um carro que parece que tá bem legal, pessoal Muito legal mesmo E aqui a gente vem seguindo Tamo em P2 Jogão aqui de lado Já vem pra concluir e fechar ultrapassagem pra cima de Lewis Hamilton E com isso o Mateu o Brasil fica na liderança Já vai se mantendo na liderança A gente vai botando aí três segundos pra cima de Lewis Hamilton Muito legal E aqui a gente vem pra frenagem Uma frenagem bem forte Bem precisa Vamos aqui pra reta final Aqui aquela curva dos boxes E aqui a gente vem pra reta final A reta da linha de chegada Vamos pra reta da linha de chegada A fechar o grande prêmio de Miami, hein? Espetacular Comenta aí o que você achou desse grande prêmio de Miami Que pra mim, ó Achei espetacular Bem fixe Bom, pessoal Última volta Agora vai ser no grande prêmio de Interlagos Na chuva, hein? Opa Agora vai complicar a situação Mas vamos lá Aqui nada é impossível, viu? Vamos aqui pra frenagem um pouco mais abreviada É... Abreviada não Mas antecipada, né? Porque na chuva a frenagem é antecipada Isso é muito importante, tá? E vamos aqui na câmera interna, tá? Eu quero fazer uma coisa diferente Vamos aqui na câmera interna Será que eu consigo fechar a coisa aqui na câmera interna? Vamos ver, hein? Acho que eu freitar demais Beleza Não freitar demais Vamos lá Seguindo pra cá Tem essa câmera Tem essa Eu acho que ia ser melhor Vamos lá Vamos lá Vem pra frenagem Aqui é mais ou menos reta Beleza Vamos aqui pro bico de pato Uma curva bem difícil na chuva Aqui já se encaminhando pro miolo Já se encaminhando pro desfecho da corrida Mateu Brasil segue na liderança E agora, pessoal Todo erro pode ser fatal Pra nosso desempenho Pra nossa corrida Tem que manter O máximo possível de resultado Aqui Beleza Frenagem boa Peguei punição ali Cortei demais, né? Foi uma punição justa E agora é só parte da subida Logo depois da junção Aqui a gente subindo, ó Já estamos aqui na reta dos boxes Já passamos da reta dos boxes Já estamos aqui na reta final E Mateu Brasil vence o grande prêmio de São Paulo Espetacular, pessoal Que grande prêmio Mais um grande prêmio Espetacular aí Bom, pessoal Quero que vocês comentem O que vocês acharam da volta dessa série Quem já conhecia Deve ter sentido uma boa nostalgia Quem não conhecia, né? Vai conhecer agora a série Como que funciona, né? Mais ou menos E a nossa evolução Cada vez mais na Liga Pro Aqui do Fórmula 1 Mobile Eu espero que vocês tenham gostado Da série Gostado do episódio Comentem o que vocês acharam também Dos duelos E se você gostou também É bom você deixar o like Pra eu poder depois Lá no YouTube Estúdio ver Quem gostou Quem não gostou A gente vê se a série Tá dando certo Pra trazer mais vezes Aqui pro canal Da continuidade Eu achei muito bacana Particularmente a volta E é por isso Que pra você não perder Os próximos episódios Dessa série Do Modo Carreira E outros quadros É importante você se inscrever E ativar o sininho Ok? Então é você vendo A imagem da Williams E seu super pequenininho Sai de pod Que eu vou Encerrando o vídeo de hoje Então vou ficando por aqui Muito obrigado E we are Cosmo E ativar o sininho